A análise, apreciação e crítica da literatura mediúnica dentro do Espiritismo é uma tarefa das mais relevantes. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IJF. Farei alguns apontamentos sobre esse assunto com base nas orientações de Allan Kardec. O conteúdo do Espiritismo é oriundo em grande parte do intercâmbio mediúnico. Boa parte das informações que nós temos vem dos Espíritos através da faculdade mediúnica. Portanto, é relevante sempre analisar esse conteúdo das comunicações. Se a gente quer garantir uma estrutura coerente, essa é uma tarefa que precisa ser constante. É o exemplo de Kardec fundando o Espiritismo. O seu trabalho, a sua metodologia está baseada bastante nesse tipo de procedimento. Então, Allan Kardec nos propõe analisar a linguagem dos Espíritos. É um primeiro modo como a gente pode exercer um juízo crítico a respeito daquelas comunicações. É um linguajar elevado ou é uma linguagem chula? O tipo de ideia que está sendo transmitido ali, como que essa argumentação está sendo encadeada ao longo daquela comunicação? No caso de Kardec, principalmente escrita, mas hoje em dia também na psicofonia, que é bastante comum entre nós no movimento espírita brasileiro. Nós precisamos analisar a lógica daquela comunicação. Será que faz sentido? Será que no todo é coerente? Será que nós podemos aproveitar aquela comunicação no todo? Ou vamos ter que catar feijão aproveitando somente algumas partes? Além disso, Kardec buscava também um consenso mínimo entre várias comunicações de diferentes Espíritos por médiuns estranhos uns aos outros. Então, são caminhos metodológicos que ele construiu na fundação do Espiritismo, que serve de modelo para nós até os dias de hoje. Na ausência desse tipo de procedimento, nós começamos a aceitar qualquer comunicação mediúnica simplesmente porque é de origem espiritual. E isso nós precisamos ter em mente. Conversar com os Espíritos é lidar com uma variedade de comportamentos e de conhecimentos. São pessoas mortas, não são entidades sobrenaturais. Não são senhores de toda moral e de todo conhecimento. Existe todo tipo de Espírito no mundo espiritual. E nas comunicações mediúnicas, a gente deve estar atento a isso ao fazer as nossas análises. Daí então, nós vamos perceber que no movimento Espírito Brasileiro, nós temos muita dificuldade com isso. Que não é uma novidade, o próprio Kardec as enfrentou também. Ele teve que lidar com alguns médiuns que se rebelaram contra a sua rigorosidade, analisando as comunicações. Alguns até abandonaram a sociedade parisiense de estudos Espíritas. No Brasil, como a gente tem uma cultura de idolatria, personalidade instalada, muito forte entre nós, isso, claro, se manifesta dentro dos movimentos Espíritas também. Então, nós vemos o culto a médiums, o culto a expositores. E aí, tudo o que eles falam, ou tudo aquilo que eles recebem através de comunicações mediúnicas, é aceito sem qualquer exame, sem qualquer crítica. Então, nós vamos ver algumas ideias que chocam o bom senso, a lógica, mas que as pessoas aceitam porque é um argumento de autoridade. Foi o fulano que disse, foi o Espírito tal que psicografou e por aí vai. Não se analisa o conteúdo, mas se dedica uma autoridade daquela fonte, seja o médium, seja o expositor, seja o Espírito que ali estiver assinando. Esse é um problema muito sério entre nós. E algumas ideias vão aparecendo nessa sequência. Um exemplo que as pessoas comentam e ficam chocadas é sobre gravidez no mundo espiritual. Que é um absurdo porque os Espíritos não se reproduzem, porque nós somos criados por Deus, que está coerente com o trabalho feito por Allan Kardec. Isso é o que consta na filosofia espírita. Mas vejam, as pessoas não percebem que essa incoerência começa quando se admite a existência dos órgãos e de suas funcionalidades no perispírito. Se eu admito que o perispírito tem fome, no sentido literal da palavra, sede, e que ele vai comer no mundo espiritual, que há tráfego de alimentos no mundo espiritual, ora, uma vez que esse sujeito come, por que ele não vai ter atividades excretoras? Se esse indivíduo tem os órgãos digestórios, por que não os teria os órgãos reprodutivos? A incoerência começou antes, mas a falta da análise rigorosa vai gerando essas consequências e às vezes as pessoas nem percebem. Outro tópico muito importante que eu observo nos dias de hoje, a questão da regeneração, que virou uma palavra clichê no movimento espírita. Qualquer livro ou palestra que queira fazer sucesso, basta falar alguma coisa e atribuir à regeneração. É o pensamento mágico dentro do movimento espírita. Quando nós lidamos com a complexidade do mundo, as dificuldades de entender e de explicar tudo o que nos acontece, então a regeneração vira a varinha mágica. Tudo é resolvido dizendo que é regeneração. Livros que estampam no seu título, regeneração, provavelmente vão fazer muito sucesso. E nós vamos perceber as pessoas divulgando livros que foram lançados recentemente, que ainda não leram, não fizeram uma análise crítica, não fizeram uma análise em grupo. Kardec incentiva muito isso na mediunidade. publicar pouco, analisar muito e sempre em grupos. Mas então, nós adquirimos esse hábito no Brasil. Muitas vezes até os grupos de estudo que eu observo em alguns centros espíritas, são grupos para idolatrar um autor, não para estudá-lo, não para catar esse feijão fazendo uma crítica do que é apresentado ali. E claro, minha gente, esse papel da crítica é extremamente incômodo, causa um certo mal-estar. Nós temos alguns profissionais de crítica, por exemplo, crítica literária, dentre outras, é sempre um profissional que causa esse incômodo nas outras pessoas. Mas que é necessário, o próprio Kardec fez isso e nos incentiva o tempo todo a fazer análise das comunicações mediúnicas, através da linguagem, da lógica e do consenso. Fora disso, a gente cai num dogmatismo, isso é muito perigoso, porque nos retira as possibilidades de aproveitar o Espiritismo no que ele tem de melhor. Que mais do que o conteúdo, é um método para lidarmos com o mundo espiritual e para pesquisarmos através da mediunidade. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se tem mais alguns apontamentos, fica à vontade, escreve aqui nos comentários do vídeo. Se gostou, curte e compartilha. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima.